No segundo capítulo, nós tratamos os tipos de frutos e as síndromes de vegetação ocorrentes aí nessa comunidade arrocheza agora. Então, a síndrome de dispeção, ela corresponde às adaptações estruturais que as plantas apresentam para dispeçarem no meio ambiente e a função dessas adaptações, elas são de proteger as sementes e promover a sub-inspeção e o que é apropriado para germinação e sobrevivência, resultando aí que a espécie perpetue no ambiente. O síndrome de dispeção, ou os tipos de frutos, foi caracterizar os tipos, a textura, que eram frutos secos ou carnólogos, e a veicência desses frutos, se eram veicentes ou veicentes, além da síndrome de dispeção dessas espécies encontradas nessa comunidade aí da família Santa Maria da Lácia. A área de estudo foi a mesma utilizada para o estudo da estrutura, nós só utilizamos as espécies que foram encontradas nas unidades amostradas, e os dados também foram coletados para isso, são os mensais, para coletizar esse material botânico e observação sobre os frutos, no período de outubro, quando me morro, no ano de 2010. E aí a gente se pergunta por que só as espécies que foram encontradas nas unidades amostradas. Como as unidades amostradas eram visitadas mensalmente, ficava mais fácil a observação desses frutos. A partir do levantamento florístico, se caracterizou outros tipos de frutos, e a equipe de dispeção das espécies, por meio das observações de campo e complementadas aí por razão de biográfico. Os dados foram analisados de acordo com o SPJU, de 1994, sobre a identificação dos frutos, se ele era barra, samba, caspé, cápsula, rupa, cisocato, folículo, aquémio, legume. E as síndromas de dispeção, elas também foram estudadas e classificadas, de acordo com o FIUS, de 1992, e elas foram divididas aí em três categorias, anemocólicos, quando são dispersos pelo vento, zoocólicos, pelos animais, e autocólicos, quando são dispersos por mecanismo da própria blanca. Então, com os dados, vai juntar na área, identificou-se das 17 espécies, distribuídas aí em 33 famílias. 43 espécies desse total, pertencentes aí a 15 famílias, apresentaram frutos durante o período de chuva. Então, a gente só enfocou esse trabalho de frutos, distribuindo dispeção, em cima dessas 43 espécies. Então, a lista de espécies e famílias, elas foram organizadas também em uma tabela, onde continha as espécies de famílias em ordem alfabética, os tipos de frutos, texturas, de essência e dispeção. E as famílias que apresentaram maior riqueza florística para os tipos de frutos, que se é um dos três espécies, caparazzo, três espécies e mitáceo, também com três espécies. Juntas, essas famílias representam 74,4% dessas espécies estudadas. Com relação aos tipos de frutos, foram observados oito tipos de frutos. O tipo legume foi o predominante, com 12 espécies, sendo representado aqui nas luminosas, acontecendo nas 12 espécies de luminosas. O tipo grupa foi o segundo, melhor representado, com nove espécies, sendo bem distribuído ou bem destacado na família natal de aço, com quatro espécies. O tipo espivocato, ele só apareceu na família copiato, com sete espécies. O tipo cápsula, também com sete espécies, ele foi melhor representado na família copiato. O tipo vaga, ele apresentou-se aí com cinco espécies, sendo melhor destacado na família caparaço, com duas espécies. O tipo folítico e sâmara, ele foi encontrado na família natal de aço, com uma espécie cada um. E o tipo aquém, também com uma espécie, foi apresentado ali na família lamiaço. E de acordo com o recílio de dispersão, das 43 espécies estudadas, 25 apresentaram a dispersão autotórica, prototorio, o mecanismo da própria planta. 10, com as espécies autotóricas e 8, com as espécies anemocóricas. Das 25 espécies autotóricas, 22 apresentaram frutos secos. Há exemplo aí de anadenântura, colubrina e mimosos tílios. Das espécies autotóricas, todas elas apresentaram frutos carnosos. Há exemplo de eugênico, nisifólia e híbridos joaveiro. E todas as espécies anemocóricas apresentaram frutos secos. Há exemplo do setor, sobre ela que fica. Então, a maioria das espécies estudadas apresentou frutos tencentes e secos. E a autotórica oferece a síndrome de dispersão dominante, o que caracteriza uma comunidade filmeira. O fragmento de capinga, ele apresenta uma alta heterogeneidade ambiental. Possivelmente, isso se reflete na diversidade de espécies, porque além de possuírem e apresentarem espécies típicas da vegetação de capinga, aparecem também espécies que são geralmente encontradas em áreas mais lúmidas, como a gente citou aqui, o que se diz que é que é o que contribuiu para uma flora mais rica, que é a maioria das áreas de capinga. A diversidade de frutos em forma de dispersão é uma estratégia evolutiva utilizada pela planta para permitir os associados reprodutivos. E a grande diversidade de tipos de frutos e síndrome que dizem que as encontradas em frutificação na área de estudo estão bem adaptadas a seus agentes de dispersores, sejam eles agentes bióticos ou avióticos. E assim, eu finalizo a minha apresentação com os meus disservos agradecimentos. a UFIS, a UFIS, a UFIS, como tem da aluna Juliana do Marque, que é o papaiusso, que é o Sardaufo, a Cuscela da Paula, junto aí com os amigos do Sardau e do Arte, não fico uma foto que tivesse todo mundo, mas eu agradeço de coração a participação de vocês nesse trabalho. A turma do mestrado Pela convivência Durante esses dois anos de estudo A dona do carro Que foi minha mãe Lá no campo Que se preocupou com dor de mim Fez comida, me fez dormir, me deu remédio Cuidado de mim A o meu de Mateus Que é os seus filhos Que me acompanharam de campo Que seja de madrugada ou até a noite Sempre Mesmo que eu fosse sem avisar Eles deixavam disponíveis Deixavam o que fazer para me acompanhar no campo E até brincavam no período da fitofasciologia Quando alguém perguntava O que você deixou fazer? Atrapalhando por quê? Ah, a gente está atrapalhando com emplacamento Usando o termo Cecília As irmãs Agradeço muito o coração do Edson Cecília Pela ajuda Durante esse trabalho As pessoas que pelo menos uma vez Foram comigo ao campo Falou com a filha Luiz e Luiz Me desculpem Mas que foram comigo ao campo Pelo menos uma vez Para as coletas Acho que não seria Nenhum agradecimento Seria uma homenagem A essas figuras Que Deus me restou Por ser mãe deles E eles entenderem A minha audência Durante dois anos E Essa fiel chuseira Que cuidou deles Durante dois anos A minha mãe Mesmo que ela não fosse Mas ela era tudo para mim Tudo, tudo Durante dois anos E a minha audência As minhas irmãs Que me ligavam Desde o domingo Para dizer A gente é irmã E ia lá para cá Não manchava Não jantava Só faltava dormir E eu perdi o domingo Porque eu não podia escrever Eu não podia estudar Dessão de nada E engraçado A atenção das minhas mães Aos meus amigos Que vieram lá da Lagoas Para prestigiar Essa apresentação Principalmente Os amigos Mais na sua vida Que fez uma vez Por aí de trabalho O meu muito obrigado A minha audência O meu muito obrigado